Não quero mais ferir teu coração, guia-me, Senhor, segura minha mão, para que eu não possa levantar a lança novamente que feriu o teu coração. Olá, como nós anunciamos, então, essa semana, nós vamos fazer uma preparação para a Semana Santa. Esses dias que nós vamos, daqui até o sábado, conversar com vocês com esse tema que é os lugares do encontro, que é ser uma preparação para o Domingo de Ramos, para que aí, durante a Semana Santa, de outra forma, nós possamos também fazer a preparação do evento pascal. Mas, como muitos acabaram vivendo a quaresma, a distância, a distância da igreja, provavelmente, também, então, nós queremos reunir os lugares do encontro, que são os evangelhos dominicais deste ano lá, para que a gente possa, juntos, fazer um aprofundamento na fé. Por que esses programas vão se chamar os lugares do encontro? Em primeiro lugar, porque a igreja, que é lugar de encontro, fundamentalmente, tem, nesses evangelhos do ciclo quaresmal do ano A, locais de experiências de Deus e de encontro muito específicas. Se o Evangelho, que fala conosco, todos os domingos, quer ser um caminho de conversão, de olhar para dentro, se a quaresma fosse um verbo, ela seria um verbo reflexivo, porque é um convite do homem a olhar para dentro, então, nós queremos olhar para dentro e encontrar. Encontrar alguma coisa. Encontrar-nos conosco mesmo. Encontrar-nos com Deus, encontrar as nossas misérias e fazer das nossas misérias uma possibilidade de transformação. Que Deus, com o Seu infinito amor, faz em nossa vida. Se deixar tocar por Deus, deixar que a nossa fé seja conservada, cuidada, preservada e que ela seja instrumento de uma esperança nova para nós. Nós vamos viver a Páscoa daqui a alguns dias e não podemos vivê-la se não for tendo feito um caminho profundo. Por isso, essa preparação é um intensivão, vamos dizer assim, na nossa quaresma. Se você viveu bem a sua quaresma, louvado seja Deus. A gente vai fazer um caminho forte aí. Mas se não foi, aproveite essa oportunidade para rezar dia após dia com a gente. Amém? Eu quero convidar você, então, a colocar o teu coração diante de Deus para que nós possamos rezar. Amanhã nós vamos falar do evangelho do primeiro domingo da quaresma. Fecha seus olhos, olha para dentro de você e vê se você, de fato, teve tempo para viver essa quaresma. Se você deu tempo para esse evento e esse tempo forte de encontro. Pois bem, que o Senhor te encontre e pede perdão a Deus das tuas palavras. Pede perdão a Deus por não ter vivido bem a paresma, talvez. Pede perdão a Deus pelos teus pecados, pelas tuas misérias. Pede que a graça de Deus transforme tudo aquilo que existe dentro de nós em uma possibilidade de rezar. Muitos lugares têm vivido este tempo de isolamento e a distância é possível se encontrar. Mas como dói no coração justamente a igreja, que é o lugar do encontro, não poder se encontrar. Que a natureza da igreja, que é o encontro, possa ser também um encontro que te ache. Pedindo perdão dos nossos pecados, dizemos assim, Senhor, tende piedade de nós. Nós vamos convidar você a fazer a comunhão espiritual conosco agora. Você reza com a gente. Creio, meu Jesus, que estás presente no santíssimo sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo possuir-vos em minha alma. Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se vos tivesse já recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consintai, Senhor, que de vós jamais me parte. Nós queremos deixar para você também essa música de reflexão que vai nos acompanhar ao longo desses dias.